É rapaziada, olha quem tá hypado novamente. Isso mesmo, eu, Joãozinho, estou aqui pra mais um vídeo de Blocks Fruit. Mano, ontem, na verdade hoje, pra ser mais sincero, dia 14 do 2, foi lançada a Sneak Peek do Update 17 Parte 2, tá? Porque é o seguinte, essa Update 17, eles decidiram dividir em 3 partes, que eu acredito que tá sendo a maior atualização do Blocks Fruit, né? A gente tem que entender que existem outros tipos de atualização, e mano, o negócio é o seguinte, eu esperei aqui pra poder reagir, pra poder trazer com vocês, pra explicar o que vai atualizar e o que não vai atualizar, mas mano, é o seguinte, como eu disse pra vocês, existem tipos de atualizações. Eu comecei a jogar o Blocks Fruit, acho que foi no Update 15, e daí depois veio a 16. Quando veio da Update 15 pra 16, quando veio a 16 no caso, foi uma Update muito grande, porque foi acrescentado o Terceiro Mar, o Terceiro Cia, ou o Terceiro Mundo, como vocês preferirem falar. Então a gente tava lá, é, aonde, né, a gente tava acostumado, já tinha um monte de coisa, e a gente veio pro Terceiro Mar. Vieram com um total de 5 ilhas, né, veio com a Turtle, veio com a do castelo lá no meio, veio a principal que a gente nasce, veio a das Hidras lá, acho que é isso, e das Amazonas lá, que tem as Amazonas, eu não vou lembrar o nome direito, e veio a da Árvore. Veio essas ilhas. Eles acrescentaram a do Brock lá, que é aquele, tipo, aquele castelão lá, e agora eles acrescentaram a da Big Moon, que lá é a ilha do Amendoim. Então, tipo assim, isso foi, é, isso eles tão adicionando, então tão fazendo as coisas diferentes. Eu acho que foi da 14 pra 15, não sei, mano. Talvez eu inverti um pouco nessa ordem da Update, mas as atualizações foram essas. E agora no Terceiro Mar, como ele veio muito vazio, tipo, como ele veio muito sem nada, porque pra zerar o Terceiro Mar, basicamente era muito simples, não tinha muita coisa pra fazer. Então agora eles tão começando a acrescentar mais coisas, porque eu sempre achei que foi isso. Então, mas, mano, chega de enrolações. Vamos reagir aqui ao Sneak Peek, que eu não vi nada. Eu quero ver sobre... Eu tive um pequeno spoiler, não vou mentir, mas eu quero reagir a vocês, ó. É... Um novo... Um novo... Não, primeiro vamos ver e depois a gente vai voltar, né? Essa música é muito empolgante, né, meu filho? São 20... Caramba, molecote! Mentira, mano! Mentira que... Mano, mentira que vai dar pra despertar a Fênix, velho! Nem lascando... Ferturins? O que é isso? Eu tenho que traduzir, não conheço essas palavras... Caramba, mano! Olha essa Fênix, como tá linda, mano! E a Doug? Cadê a Doug? Cadê a massa? Nossa! Isso aqui é um bagulho louco, mano! Tá... Tá... Meu Deus... Mano, olha esse ataque que coisa linda, velho! Tá, o que é isso? Mentira! Mentira que vai ter Super 1 e o R2! Mentira! Moleque! O que é isso? É Doug? Ah, tá! As novas C.A. Beast! Aham! Nossa! Olha que pilantragem, mano! Nossa, velho! Mano! Quem tá esperando a atualização sabe o quão... Mano, eles são filhos... Mano, eles souberam brincar com o meu coração agora. Primeiramente, vamos lá! É... A gente já vê aqui... Eu acho que isso aqui é um tridente, eu não sei se é alguma outra coisa. Eu acho que é aquele tridente que a gente ganha derrotando o Tid lá. Não sei se é isso exatamente. Mas a gente já vê uma nova ilha, tá? Provavelmente o level máximo vai ser aumentado novamente. Então aqui a gente já pode ver... É... Uma... Uma nova ilha. Aqui provavelmente um novo personagem pra gente derrotar. A gente não sabe o level. Mas tem a mesma temática da Big Mom, né? Que eu acho que deve ser de Wano, né? Que é onde o One Piece tá no momento. Então, tipo assim, né? É... Ó... Na verdade... Na verdade eu acho que... Pera, eles aumentaram a ilha da Big Mom? Acho que vai ser isso. Porque, tipo... Aqui, ó... A gente consegue ver o chapéu da Big Mom ali, ó. Ó... Aqui é onde ela tá. Então eu acho que talvez só aumentaram a ilha. Não sei. Pode ser isso. Porque eles fizeram uma ilha muito pequena e decidiram aumentar, ó. Fênix. Eu só não sei o que que significa... Mas, ó... Ah... Aqui tá o... O Ripindra. Com... Nada de anormal por enquanto. Com nenhuma espada. Nada, nenhum item pra... Ó... Fiatrin. Não seria... É... Futuro, não, né? Futuro seria outra palavra, né, mano? Ó... Isso... Isso que falta fazer um bilingue, né, mano? Peraí, vamos ver. A gente tem... Celular de tradutor... Ferturing. Ah, apresentando. Ah, tá. Pronto, pronto. Resumindo. Ó... Cara, esse desenho aqui da Fênix tá muito louco, mano. Isso aqui é o efeito que faz quando transforma, certeza. Tá, na frente do castelo, da mansão, nada demais. Os ataques muito bonitos. Tudo... Tudo como eu já esperava. Mano, eu não esperava a Fênix pra eu poder despertar, hein? Ah, aí, ouro branca, também nada demais. Cara, mas parece que tá bem forte, ó. Isso daqui, família... Ó... Ah, é um... Ah, vai ter... Será que vai ter o Tridente V2? Branco ali? Ó, isso daqui, mano... É o Superwoman V3, cara. Olha isso daqui, véi. Olha esse combo, mano. Meu Deus, velho. Olha isso aqui, mano. Ó, agora... Eu achei um pouco estranho... Ah, não. Ah, tá. Apareceu os dois aqui, eu não sei porquê. Ah, eles tão mostrando o mesmo ataque. E isso daqui, gente, é a nova Ceabiche, tá? Agora vão ter nova Ceabiche, que, mano, ficou muito mais bonito. Eles tão reformulando o jogo pro jogo ficar mais bonito, né? Tipo, então, mano, olha essa Ceabiche aí. Bem mais bonita, mano. Tipo, tem uma animação melhor. E, ó, isso daqui, eles quiseram brincar com o nosso coração, né, mano? Porque isso daqui, eu acredito que possa ser que tenha alguma coisa a ver com a Dog, né, mano? Opa, não. É aqui que a gente quer colocar. Vamos colocar bem devagarinho. Ó. E eles ainda colocaram... Tipo assim, eu não manjo muito, tá, família? Então, não sei se isso aqui é um mapa ou se isso aqui é alguma coisa a ver com a Dog, né? Porque a gente sabe que tá tendo desenvolvimento da Dog, mas a gente, tipo assim, não... Ó. Nada demais, mas, tipo assim, a gente sabe que é a Dog. É a Dog, mano. Vai, vai... Mentira! Olha o Katakuri aqui! É Katakuri! Olha ele aqui, mano! Mentira! Ou será que... Meu Deus do céu, mano. Olha, eu não sei se isso é real, tá, mas, tipo assim, o Axior, que é um dos maiores youtubers de Blocks Fruit, né, gringo, ele postou falando que... Tipo, ele comentou aqui, ó, quer ver? Eu acho que tá até aqui, ó, vamos ver, vamos ver os comentários aqui, ó. Aqui, ó. Vamos traduzir pra vocês entenderem, ó. Essa atualização está completamente em outro nível. Está longe, uma das melhores atualizações de Despertar de todos os tempos. Tão empolgado pra isso cair. Amigo, vamos. Que existem papéis de tripulação ou problema? Finalmente, a Fênix vai ganhar um buff muito animado. E... Minha teoria é que o primeiro e o segundo mar é de 700 níveis e o segundo e o terceiro é de 800. Atualmente, o máximo é de 600. Significa que, no final da atualização, 900 níveis para moer. A partir daí, será adicionado o quarto mar e será o ano. Ah, tá. Por essa atualização, o jogo vai como na V2 das frutas e outras mecânicas como Ryu, Haki e talvez conquistar pela atualização 20 Onigi... Bom, são coisas que, né, eu ainda não tenho muito conhecimento. Eu já achei que a gente tava em um ano, né, mas eu não tô assistindo One Piece. Eu tenho que voltar a assistir, né. Espero que logo. Mas, mano, de fato, é... Hypa bastante, porque, tipo assim, o Superwoman já é zica. Agora, imagina ele ver dois. Eu não quero nem imaginar, tá ligado? Eu não quero nem pensar nisso. Mas, velho, é uma coisa muito louca, né, mano? Tipo, eles... Eu acho que eles foram... Foi aí a melhor sneak peek, onde eles finalmente deram o que as pessoas queriam. Tipo assim, tava todo mundo esperando. Ah, Doug, Doug, Doug. E os caras vão lá e colocam uma Fênix. Ali a gente viu três coisas. Na verdade, quatro, né, que é o mapa da Big Mom, melhor. A Fênix. Aquele, provavelmente, que é o tridente. Eu não sei se é a Poli, mas é... Talvez... Eu acho que talvez... Você já quer a Poli V3? Ou Poli? Não sei. Eu sei que tem outro tridente. Então, pode ser, talvez, outra arma. Não sei. Nova, né? Não seja algo V2. Superwoman V2. E também a Fênix. E também as Ultra Beaches novas, né? Então, tipo assim, a atualização tá cheia de coisas. Muito da hora. Fiquei feliz, né, mano? Obviamente que a gente quer mais coisa. E, cara... Legal que estão atualizando mais rápido. E, mano, super empolgado logo mesmo pra ver. E, velho, é isso, mano. Consideração de sinais. Eu acho que vai ser uma grande atualização, né? E a gente tem que começar a agir. Tem que começar a agir. Vou fazer um vídeo explicando sobre isso hoje. O que a gente precisa fazer pra essa atualização. Rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like que é muito importante. Tamo junto. E vamos no aguardo aí da próxima data, né? Que a gente não sabe a data. Ainda não foi anunciado nada, né? Deixa eu ver se eles falaram alguma coisa no Discord. 4 milhões de visitas. Obrigado. Happy Valentine's Day. Acho que deve ser alguma coisa de... Mas é isso. Não anunciaram mais nada. Bom, vamos aguardar. Família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra fortalecer. Vamos voltar com tudo aí no Blox Street. Não se esquece de escrever. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.